Há quatro anos, a Prefeitura de Palmas anunciou a instalação de banheiros químicos nas estações de transporte público aqui em Palmas. E o povo na TV veio conferir se realmente essa medida foi cumprida. Você sabe me dizer se tem algum banheiro que pode utilizar? Não, não tem. Você já teve essa necessidade de utilizar o banheiro aqui na estação e não ter, e não encontrar nenhum banheiro? Às vezes, isso. E quando isso acontece, o que você faz no caso? Tem que ir para casa. Se precisar, mulher, a gente vai na oficina que um lavador de carro que tem aqui atrás, não tem? A gente pede lá para os meninos e eles dão o banheiro deles para a gente usar. Exatamente. E aqui atrás não tem quem possa passar, que a caatinga admite demais. Aqui na estação tem algum banheiro que pode, que as pessoas que utilizam o ônibus podem... Não, eu acho que não. E se precisar ir ao banheiro? Não. Ganha até por vontade mesmo. Até chegar em casa. Até chegar em casa. Quando a gente quer usar o banheiro, a gente procura de ir no pé de manga ali. Porque aqui é uma estação dessa aqui, como é ter muita gente, podia merecer ter banheiro. A prefeitura podia botar, porque isso aqui, a gente paga imposto de muitas coisas disso aqui. Aí a gente que padece é só os passageiros. E quando a gente chega aqui para ter uma melhora, a gente vê as coisas tão fora de rumo. A prefeitura tem que melhorar as coisas, se não melhorar, aí é como eu disse assim, eles só pensam só nele, de nós mesmos não pensam não. Aqui já teve banheiro, mas tiraram por causa que o pessoal estava fazendo xixi do lado de fora, mijando do lado de fora, fazendo cocô do lado de fora, aí pegaram e tiraram. Eram aqueles banheiros químicos? Eram químicos, aí tiraram, o pessoal tiraram. O pessoal chegava, se é de usar o banheiro, não, aí chegava, fazia um monte de merda do lado de fora, aí o pessoal foi e tiraram, e não botaram mais. Já teve, mas o pessoal não zelaram, e aí tiraram. Porque tem que botar o banheiro e tem que botar um zelador. E um guarda, porque bota mais uns malandros e bagaços quebram. Como você viu, realmente aqui na estação não tem banheiro para quem utiliza o transporte público, tem apenas um banheiro que fica aqui no guichê de vendas, mas é apenas para os motoristas do transporte. Com imagem de Lucas Rodrigues, Neide Linhares para o Pouco na TV. Como você viu, realmente aqui na estação não tem banheiro para quem utiliza o transporte público, tem apenas um banheiro que fica aqui no guichê de vendas, mas é apenas para os motoristas do transporte. Com imagem de Lucas Rodrigues, Neide Linhares para o Povo na TV